Muito bem, Heavy Box novamente no ar para continuar a falar das bandas das Ilhas Maldivas Se você não viu lá o primeiro programinha que a gente falou de dar um pouquinho sobre as Ilhas Maldivas Vai lá no Dictory Heads que a gente deu uma introdução no assunto Mas só para dar uma relembrada, as Ilhas Maldivas são mais de mil ilhas Dessas mil ilhas, 203 mais ou menos são habitadas A capital é Malé e sim, lá tem música pesada Hoje nós vamos falar de uma banda chamada Faze Live Que na verdade é mais um projeto do guitarrista e vocalista Faze Que junto com o Gahan, o baixista e com o Ibrahim, o Batera, lançou já três trabalhos O primeiro foi o Cruising, lá de 2002 Na verdade, embora seja um disco, mas quase uma demo mais bem produzidinha E depois então, em 2004, ele pega essas mesmas músicas, acrescenta mais algumas E lança uma compilação chamada Faze, a Compilation, em 2004 Esses trabalhos ainda distribuídos de uma forma bem independente Então poucas pessoas ficaram conhecendo só lá pelas mídias dessa banda Então você encontra eles lá no Facebook, lá no MySpace Também tem no Reverb Nation, eles tem Twitter e tudo mais Mas aí sim, vem um álbum finalmente com uma distribuição um pouco mais ampla Que é o Vengeance, de 2007 O som desses caras é bem legal É um heavy metal classudo, talvez um pouquinho, algumas pinceladas de progressivo Muita técnica nos instrumentos Mas eu acho que é um heavy metal bem clássico, um hard rock pesado Com muita musicalidade e muita técnica É impressionante como os caras sabem fazer direitinho a música que eles querem E você nem imagina, parece que é uma banda como qualquer uma que a gente conhece da Europa De Estados Unidos, vai imaginar aquela das Ilhas Maldivas A gente vai escutar então algumas faixas O primeiro que a gente vai escutar é uma faixa um pouco mais puxada para um progressivo Mais instrumentalzona, que é a Purple Nightmare Então vamos lá com um trechinho de Purple Nightmare A buncha o que eu não sei há Impressionante, né? Muito bom. Como é que umas bandas como essas acabam passando desapercebidas aí pela gente? Então, o Heavy Box tá justamente aqui pra não deixar passar desapercebido. Face Life. Ainda se imaginando que essa banda é legal, você não viu a próxima que chama-se Blue Tears. Que tem um videoclipe lá no YouTube, é muito legal. Os caras tão tocando numa daquelas ilhas paradisíacas. Então, além da música ser muito legal, o clipe é impressionante. Então, vamos lá com um trechinho agora de Blue Tears. It was a night, it was a light Shining bright into my eyes It caused me sorrow, it caused me pain But I just can't close my eyes It took me down to the days when I was with you And joined the paradise together with you, yeah I can't dream without you, girl I can't dream without you, girl I can't dream without you, girl It was so cold, so cold at night É muito legal mesmo essa banda Então guarde esse nome aí, Facelive Sensacional A terceira e última do disco Vengeance Que eu vou tocar pra vocês é Painted in Black Então tá aí o Facelive Não deixa nada a desejar pra nenhuma das bandas que a gente já conhece lá do alto escalão Então como eu disse, vale a pena conhecer Eles tem aí, né, dos dois álbuns da compilação A distribuição hoje em dia já tá um pouquinho melhor Você vai lá no Face dos caras Tem uns recadinhos falando assim Olha, eles já estão no Napster, no iTunes, no Amazon e em algumas outras Então se você curtiu, manda uma mensagem Vai na página, dá um like Que os caras são muito legais mesmo Pra gente poder encerrar Eu vou colocar uma faixa lá atrás do primeiro disco Do Cruising Que também tem na coletânea Que é a faixa Your Betrayal Vamos láagem Que também tem na coletânea Então, muito bom mesmo, o Phaselife, me lembrou muito umas bandas super tradicionais com som excelente. Não me canso de elogiar, marca essa banda aí, vale a pena, vai atrás, muito legal. É isso aí, Heavy Box fica por aqui, até a próxima.